E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos aproveitar as promoções de final de ano da Black Friday da Playstation. Bora conferir a lista? Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é The Witcher 3 The Wild Hunt Complete Edition. Está saindo por R$ 41,58 com uma economia de 80%. Legal e bonito! Lembrando pessoal que eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? É claro! O próximo é Assassin's Creed Origins Deluxe Edition. Está saindo por R$ 45,98 com uma economia de 80%. É hora de aproveitar! Bora pro próximo? Obrigada! Assassin's Creed Valhalla está saindo por R$ 111,96 com uma economia de 60%. Bora pro próximo? Bora pro próximo? Watch Dogs Legion está saindo por R$ 69,97 com uma economia de 75%. Que satisfação! Pra quem gosta da franquia, é bom aproveitar, né? Bora pro próximo? Destiny 2 Além da Luz está saindo por R$ 59,99 com uma economia de 50%. Lembrando que pra você jogar por R$ 50,00. Lembrando que pra você jogar além da luz você tem que ter o jogo base de Destiny 2 que está gratuito. Ok pessoal? Também vou deixar o link na descrição. Bora pro próximo? GTA V Edição Premium está saindo por R$ 79,95 com uma economia de 50%. Então pessoal, essas foram as ofertas da Black Friday da PS Plus. Ai que burro! Dá zero pra ele! Playstation Store. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation.